O mapa astrológico é uma fotografia do céu no momento em que a pessoa nascer. Como ela é uma fotografia do céu no momento em que a pessoa respirou pela primeira vez, isso está dando um indicativo de quais são os potenciais que tem no céu naquele momento. O mesmo potencial que tem no céu tem dentro da pessoa, porque a alquimia acredita que é como se naquele exato momento da primeira respiração que a gente faz quando nasce, é como se fosse carimbado aqui no nosso corpo caloso toda essa configuração do céu no corpo caloso. Para que é feito isso? Para que a gente não se perca. Porque se nós, como seres espirituais que estamos fazendo uma experiência dentro da matéria, temos um escrito, um script, então esse script tem que vir e tem que ficar conosco, porque se a gente simplesmente não tem um guia, porque a alquimia chama isso de um pré-destino, não significa o destino, mas é um pré-destino, como escrevendo alguma coisa, tem alguma coisa escrita. Por exemplo, pode estar escrito nesse pré-destino que essa pessoa tem uma forte tendência ao suicídio, por exemplo. Mas não significa que no decorrer da vida essa pessoa não vai cuidar de si, não vai fazer em modo de que essa tendência se dilua. Então, na realidade, o pré-destino dela, o desafio que ela trouxe é ter uma tendência de fazer esse tipo de comportamento. Mas não significa que ela vá fazer. Não vou nem te tirar da tela aí. Lorena, você como consultora, astróloga, você vendo isso no mapa da pessoa, como é que você fala isso para a pessoa? Bom, a alquimia, ela não faz adivinhações, ela não faz esses tipos de previsões. Ela lê aquilo que... Porque é interessante isso que você perguntou. Porque muitas pessoas vêm para a leitura do mapa e simplesmente a gente não consegue ler. É como se tivesse todas as portas fechadas e a gente não consegue ler. Então, eu já me perguntei muitas vezes, mas por que eu não consigo entrar e ler? Enquanto, de repente, outras pessoas veem, nossa, parece que estão com as portas espalancadas, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, o inconsciente da pessoa está travada. Então, ela não permite que a gente leia determinadas coisas, porque a pessoa não pode, não está pronta para assimilar aquilo. O que o espírito vai fazer todo o tempo? Vai procurar dar sempre as prioridades para aquele indivíduo. Por exemplo, se você for ler o mapa, você vai ler aquilo que se apresenta no primeiro momento. Depois de um tempo, você volta a fazer uma nova leitura desse mapa, vai com certeza ler coisas que você não leu lá na outra vez. Por quê? Porque naquela vez anterior, você não tinha aquele aspecto como prioritário. O teu inconsciente não deu aquilo como prioritário. Por isso, ele não abriu. Aí, quando você assimila isso, imagina como se fosse uma expansão de consciência. Você abriu isso, trouxe aquilo que estava no inconsciente para o consciente. Depois disso, você pode assimilar alguma outra coisa. Então, pouco a pouco, vai se abrindo isso. Então, você consegue cada vez mais e mais profundo na leitura. Porque, olha, eu estudo isso há 20 anos. Quando eu olho no meu mapa, eu ainda vejo coisas. Eu digo, nossa, mas como é que eu não vi isso antes? Então, eu ainda estou descobrindo coisas no meu mapa. A cada vez que eu vou olhar. Por quê? A cada vez se amplia a visão sobre isso. Então, muitas pessoas, quando vêm fazer o mapa, pelo menos a alquimia não trabalha com fazer previsões. Não é o papel da alquimia isso. O papel da alquimia é procurar ler o que está escrito nesse pré-destino dessa pessoa, discutir com ela se ela está ciente desse pré-destino ou se ela simplesmente não faz nem ideia disso. Bom, diante disso é que se vai fazer caminhos. Porque quando a pessoa, por exemplo, está num túnel escuro e ela está em sofrimento e ela precisa sair e ela não sabe como sair, então, chega ali a pessoa, o astrólogo, no caso que nós estamos falando do mapa, e começa a mostrar saídas desse túnel escuro. Se a pessoa vai sair ou não, isso é a escolha dela. Mas começam a ser mostradas portas para sair do túnel escuro. Se a gente for olhar a história, a gente vai verificar que coisas que não se aceitavam lá atrás hoje são normais para nós. Então, com o passar do tempo, as coisas vão sendo alteradas e a gente vai assimilando novas coisas. Então, podemos até dizer que é um privilégio. Eu diria até de uma outra forma. Porque nós escrevemos que naquele determinado momento queremos saber daquela determinada coisa. Então, se nós já estamos no caminho, já estamos dentro da trajetória, não somos aquelas pessoas que estão lá no túnel escuro, já estamos encontrando algumas portas. E tem essa sincronia em que o universo joga conosco para que naquele exato momento, por exemplo, aqui, quantas pessoas estão aqui hoje escutando a nossa conversa e são de lugares diferentes, pessoas diferentes, de idades diferentes, mas que hoje estão centralizadas num único canal ouvindo uma conversa, ouvindo um bate-papo. Então, podemos dizer que todas essas pessoas que estão aqui hoje conosco, escutando isso, nesse exato dia, marcaram que queriam estar aqui para ser relembradas de alguma coisa. Então, esse é o objetivo do mapa, segundo a alquimia. É relembrar o indivíduo dos seus desafios, daquilo que ele escreveu, que gostaria de vivenciar. Se nós somos energia pura, e nós somos, vamos dizer assim, as células do Criador, somos as células dele, moléculas, somos parte dele, e ele decide fazer uma expansão, um experimento, que é ele mesmo que está fazendo, porque nós somos células dele. Então, o que acontece? Essa energia pura, ela imagina uma bolha, que essa energia, quando entra dentro dessa bolha, aqui dentro desse campo, existe uma dualidade, existe maia, a força de maia, que é como se fossem espelhos que modificam a realidade. Então, existe um campo de realidade que não tem nada a ver com a história. Quem traz essa força para que o espírito possa entrar aqui é o flungisto, que a alquimia chama de flungisto, que é, a alquimia desenha isso, esse desenho que nós temos aqui, como essa força, porque o flungisto não tem como nós desenharmos o que ele seria. Energia pura, a forma do espírito, não tem como desenharmos, porque nós nem sequer alcançamos essa percepção. Então, o que acontece? Quando nós entramos aqui, então, esse flungisto nos traz até aqui, nós entramos dentro do nosso grande teatro, e podemos dizer que, basicamente, até a idade, porque olha só, quando a criança nasce, acabou de nascer, ela depende absolutamente de tudo. Se tiver alguém que dê comida para ela, que troca a fraldinha dela, enfim, ela é dependente total. E aos poucos, ela vai aprendendo tudo o que vai acontecendo. O que as pessoas vão dizendo, o que vão ensinando para ela. Então, basicamente, até a sua idade de, digamos, de sete, oito anos, toda criança já aprendeu tudo aquilo que precisa aprender, já está tudo no HDzinho dela. Por que isso tudo? Porque, imagina assim, o espírito sabe de tudo. Tem todo um script. Aí ele chega dentro da bolha de ilusão. Aí tem que aprender tudo o que existe dentro da bolha de ilusão. Aí quando ele completa vinte e nove anos, que todas as portas se abrem, né, do teatro, ele precisa desconstruir a bolha de, tudo aquilo que ele recebeu de programação. Aí que o teatro começa realmente a ser vivenciado. Então, essa é a visão de tudo isso que nós vemos em termos de a importância do mapa. O mapa vai ser aquele guia que vai dizer para você assim, olha, eu, Lorena, vim, por exemplo, o meu meio do céu é no signo de virgem. Então, o que que eu vim fazer aqui? Qual é o meu objetivo final? É trabalhar com o bem-estar, com a saúde, com tudo aquilo que fala do bem-estar geral. Trabalhar com a pureza de uma forma geral. Então, todo o meu esforço é voltado para chegar lá nesse objetivo. Vamos imaginar uma pessoa que nasceu com o meio do céu em leão. Essa pessoa veio para ser uma pessoa que todo o tempo ela vai caminhar e a direção dela é ser carismática, ser uma líder, ser uma pessoa que consegue juntar os opostos ao invés de fazer inimigos é fazer amigos para poder atingir os seus objetivos. Então, cada um de nós escreve um processo, escreve uma história e no conjunto do teatro é que a coisa acontece. Só que, voltando à tua pergunta anterior, por que que muitas vezes a gente não consegue ler o mapa de uma pessoa? Porque, vamos lembrar que nós somos o espírito e somos o ego ao mesmo tempo. Porque quem vai ter que vivenciar todo esse teatro, todo esse processo é o nosso ego. Ele foi criado para isso. É ele que vai fazer. Então, quem vai interagir com absolutamente todas as coisas do teatro é o ego. E o ego, ele é construído em base dessa programação que foi inserida nele. Então, se a pessoa tem uma programação, vamos pegar, crenças, crenças, qualquer tipo de crença, enquanto o ego não desconstruir essa crença, dificilmente ele vai aceitar uma outra. Porque sempre nós temos... É como um programa de computador, você tem que cancelar programas que já não te servem mais e introduzir outros. É a mesma coisa. Imagine o ego como um computador cheio de programas. Então, a pessoa, quando vem, aí é que entra a história do tarot, que é a coisa legal do tarot. porque o tarot, ele já tem mecanismos para mostrar para o tarólogo quando a pessoa ou o inconsciente da pessoa não está aberto. Porque o tarot, diferentemente do mapa, a pessoa, no caso, o alquimista que criou esse tarot, ele já, vendo toda essa questão, ele já sacou toda a, vamos chamar assim, a trama do negócio e ele já colocou um mecanismo para que o tarólogo não caia em armadilhas. Porque às vezes, imagina que chega um cliente que está todo fechado, mas porque ele está me pagando e eu vou querer ler para ele. Porque ele está me pagando e eu vou querer ler. Só que o tarot não se abre. Então, o que eu vou fazer? Pode ser que eu vá falar coisas que o inconsciente dessa pessoa diz não, mas não é o momento de falar. Você está entrando e invadindo um espaço que não te foi dado permissão. Então, para não cair nessas armadilhas, esse tarot, por exemplo, tem aquelas quatro cartas que a pessoa tem que tirar que vão dizer se o tarot está aberto, se o inconsciente permite que a gente fale, que a gente faça o jogo ou não. Então, veja que tem um pouquinho de diferença aí. Então, a mesma dificuldade que tem quando é o tarot, a mesma coisa acontece lá no mapa. Então, não é para todo mundo que você, na primeira, assim, você vai conseguir ler o mapa maravilhosamente. Tem pessoas que estão prontas, estão ávidas, porque já sofreram tanto, o ego já trouxe para elas tanto sofrimento que elas falam, chega, eu não quero mais isso para mim. Então, essa pessoa é aquela que diz, ok, eu deposito as minhas armas e eu me abro para alguma coisa diferente. A Lorena está aqui na Aquarius e Shop, entre outros profissionais, a Lorena está na Aquarius e Shop, e a Aquarius e Shop é uma loja só de consultas e consultorias online. E ali, os profissionais têm astrologia, tarot, com o Sway, coach de emagrecimento, coach de finanças, porque não existe nada melhor, hoje em dia, do que você poder fazer a consulta aí na sua casa. Você escolhe o profissional ou você determina que tipo de assunto, quantas sessões, e o profissional te atende aí por Skype, assim como você está me vendo, com toda essa energia. Lorena, como é que está sendo a experiência? Tem sido bem legal, bem interessante e prazeroso fazer a leitura, porque tem aparecido pessoas que estão prontas para fazer um salto. Tem aparecido pessoas que estão abertas para entender e mudar pontos de vista, porque isso é muito importante, porque são pessoas que, independente da idade, porque tem vindo pessoas jovens, tem vindo pessoas de mais idade, mas todos estão já percebendo internamente que elas precisam o que elas querem, não é, o que precisa, mas que elas sentem o desejo de mudar o rumo da vida delas. Então, por exemplo, quando você faz o tarô, o tarô, ele vai falar dos 12 setores da vida. Os 12 setores da vida, você vai ter, porque às vezes a gente pensa que o problema está num determinado setor, e aí, mentalmente, o ego e a mente ficam metendo na nossa cachola que o problema é aquele. só que quando você vai jogar o tarô, muitas vezes aquele setor que a pessoa pensava que era o problema não é lá o problema, é num outro lugar. Então, ele dá essa possibilidade de a gente, abrindo todos os 12 setores, verificar aonde realmente está o bloqueio, aonde está indo muito bem o brigado. Com isso, a pessoa pode fazer uma, o que a gente chama de estratégia de movimento. Porque aqui na Itália, inclusive, para as pessoas que têm feito a leitura do tarô, seja online, seja presencial, porque aqui também tem essa possibilidade, algumas pessoas estão fazendo, a cada quatro meses, eles fazem um jogo. Então, como elas recebem o áudio com tudo gravado? Então, elas conseguem, por exemplo, escutar quantas vezes elas quiserem aquilo que foi conversado. E aí, elas vão pegando todas aquelas informações que foram faladas e começam a colocar em práticas. Aí, o que acontece? Ela tem a percepção clara de verificar quanto por cento ela está se aproximando do seu objetivo. Se aquela estratégia que ela está fazendo está dando resultado ou não. Então, isso serve para a pessoa que quer fazer um planejamento para sair do estado em que se encontra para um novo processo, uma nova, uma nova possibilidade. Porque a vida é feita de possibilidades. Então, se eu fico fechada dentro de uma crença, dentro de um padrão, com certeza isso não vai acontecer. Então, eu imaginava que a leitura do tarot teria que ser só presencial. Só que me surpreendi, porque pela internet é possível fazer a leitura, a pessoa interage todo o tempo, porque é ela mesmo que vai escolher a carta. Enfim, é como se fosse presencial. E isso, olha, é coisa de aquário. Eu achei muito, muito legal isso. Eu agradeço a todos que ficaram aqui conosco. Com certeza, quem decidir fazer mapa ou fazer a leitura do tarot é uma discussão que a gente faz juntos para podermos encontrar caminhos, para podermos encontrar janelas, portas, para que a pessoa possa se estruturar a cada dia em busca de si mesmo, em busca da sua felicidade, em busca daquilo que realmente é. Saber vivenciar melhor o teatro sem tanta sofrimento. e também